Para acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Começa o jogo. Jogou a bola lá para frente. Botou para correr. Paulinho. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E jogou! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time. E o time consegue conter o avanço do adversário. Saiu a bola! Outra vez o lateral. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Foi falta, nenhuma dúvida. Chutou! Chutou! Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o braço. E o time sai na frente. 1 a 0. Agora vai... Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Está um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Lucas. Lançou para o companheiro. Procurou alguém ali na frente. Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. A metida de bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e portou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Kelvin. Mandou a bomba! A tentativa foi válida. Agora chegamos à final da primeira etapa. E não mudaria o time, mas mexeriam num ano no perfil. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O remo não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. A batida! Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. A medida de bola. Arremesso lateral. Acabou com a festa do ataque. A falta está marcada. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Carlinho. Recebeu o passe. É falta nele. Boa chance para um tiro livre direto. Lá, Kelvin. Recebeu em boa posição e finalizou. Mas gol, Kelvin. Não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar o jogador com um chute tão potente como ele. Tão livre, tão desmarcante. Tentou o passe. É agora. Vem a batida. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Tinha uma cratera na defesa e eles não aproveitaram a chance para fazer o gol. Lucas. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Kelvin. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Chuto. Gol! Ih, rapaz. Já tinha gente comemorando do outro lado. Agora tudo mudou de novo. Que golaço. Muita categoria. O Remo. Está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Bola emendou. Gol! Golaço! Gol! Que golaço! Posição legal. Mesma linha. Não havia impedimento. Baiter, gente nova entrando em campo. Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar esta onda? Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time, buscar um ataque. Decidiu jogar pela ponta. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. Acabou. Acabou. Fim de jogo. Um jogaço. Uma linda vitória de virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A tática e a estratégia que dão, sim, não tem mais o que falar. Assim chegamos ao final da partida desta tarde e com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Mauro, muito obrigado aqui por ter nos ajudado. Até a próxima. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto